Muito bem, então vamos fechar um pouquinho os nossos olhos. Eu convido você a fazer o mesmo. Quando a gente fecha os olhos, a gente larga um pouco o mundo de fora. Ou seja, aquela parte do eu com os outros. E começo a prestar mais atenção na parte do eu comigo. Eu comigo mesmo. O nosso corpo é um instrumento perfeito, maravilhoso. É a nossa casa, o nosso corpo é aonde a gente mora, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. O nosso corpo nos leva também a sensações, sensações alimentares, sensações físicas. Tudo isso faz parte da nossa relação com o corpo. E o corpo é uma sucessão de valores, de intrincada complexibilidade. Essa complicidade, ela está cada vez mais atuante, mais viva. E quando a gente emana para o corpo, da nossa mente, pensamentos de amor, pensamentos de auto-respeito, de auto-estima, nós estamos fortalecendo todas as nossas vísceras, nossos ossos, as veias, as artérias. Nós estamos fortalecendo o caminho e o trajeto sanguíneo, levando, sobretudo, vitalidade. Assim como a respiração puxa vitalidade, puxa mobilidade, motivação. Vamos imaginar que nós podemos ser os nossos próprios médicos. Nós podemos, de fato, melhorar a nossa vida interior. Talvez a gente tenha uma auto-estima machucada. Talvez pessoas tenham falado mal de nós. Ou nos tratado mal, ou não nos dado amor, ou não nos dado carinho. É possível que as pessoas possam ter nos tratado desse modo. E hoje a gente passe por um momento onde nós nos sentimos um pouco rejeitados, inexpressivos. Mas essa não é a verdade do nosso espírito. Nós somos pessoas fortes, somos pessoas brilhantes, que a vida está investindo em nós. Se nós não fôssemos compensadores para a vida, a vida não investiria no nosso progresso, não investiria nas nossas possibilidades, não investiria na nossa capacidade de dar a volta por cima. Então imagine agora como que se você tivesse um sangue luminoso, de um vermelho luminoso. E toda vez que você respirasse, toda vez que você inspirasse um oxigênio mais puro, esse oxigênio fosse diretamente afetando os teus pulmões, teu estômago, teu abdômen, a fim de que você perceba com mais clareza aspectos que nem sempre a gente percebe. Deixe, deixe que a luz divina inspire você. Imagine que por onde esse sangue passar, a vitalidade também vai passando, trazendo força, energia, renovação, jovialidade, para que esse medo da velhice, esse medo do desfrazer, possa em verdade ser desmaterializado do nosso mundo mental. Estende a sua mão amiga misericordiosa, auxilia, restaura, ampara e dignifica. Nós te rogamos apoio para os nossos projetos positivos. Nós te rogamos luz e força, paz e equilíbrio. E o corpo é um instrumento. Se a luz do bem, a luz da firmeza, da verdade, a luz da presença ativa dentro de nós estiver acesa, consequentemente, nós vamos limpando todas as dificuldades orgânicas que, de algum modo, nos prejudicam. Envolve o teu corpo agora com um sentimento chamado gratidão. Mande gratidão para o seu corpo. Tantos anos aí, o corpo sempre trazendo sensações para você, o corpo sempre te inspirando, bem ou mal, não sei, o corpo está sempre presente, sempre acertando toda e qualquer energia que não esteja funcionando harmoniosamente. E esse amor, essa presença minha vai trazer a verdade do meu espírito, a minha força espiritual. Pensa que você tem uma força espiritual capaz de dissolver agora toda e qualquer energia que não venha do bem. Energia de maledicência, energia que causa machucada emocional, coisas que as pessoas falaram mal de você, situações que você está passando que são todas temporárias. Tenta estabelecer na sua vida interior um sentimento agora de gratidão e paz. Eu, agora, me liberto dos medos pela confiança na paz, pela certeza de paz no meu caminho, pela força espiritual da paz, que cobre sempre a multidão dos nossos desacertos. Então, deixe essa força te envolver, te trazer uma nova alegria, uma nova sensação de serenidade. A tua força mental pode mudar esse quadro. Confie em você. Dê a si mesmo uma nova chance. Dê a si mesmo uma nova possibilidade de recomeçar. Porque tudo, na natureza, é recomeço. Que as forças do recomeço maior permaneçam junto de nós em todos os dias da nossa jornada, agora e sempre. que as forças do recomeço maior permaneçam junto de nós. Então, deixe essa força. Então, deixe essa força. Então, deixe essa força.